Anitta aposta de montão O nego faz telefonema Não tem problema meu amor Tem um presão pra cada esquema Quando eu ligo eu falo muito no presão, sou um terror Tem minuto pra caramba pra ganhar o seu amor Meu presão é mais esquema, aposta eu falto de montão É mensagem atrás da outra, aqui chove coração Anitta aposta de montão O nego faz telefonema Pra ligar e navegar, esse aqui que vale a pena Você vai se apaixonar, tem um presão pra cada esquema Anitta aposta de montão O nego faz telefonema Não tem problema meu amor Tem um presão pra cada esquema Tô dentro